Lula tem propostas para todos os brasileiros. Com salário mínimo forte, teremos reajuste sempre acima da inflação. O Empreende Brasil vai facilitar o crédito ao micro e pequeno empreendedor. Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil. O Mais Universidade vai ampliar o acesso dos jovens ao curso superior. E com o Desenrola Brasil vai dar para renegociar dívidas com juros baixos para limpar o nome no SPC e Serasa.